Fala pessoal, Shark, Tish Nerd, ganhando pra mais batalhas fantásticas aqui no canal E hoje quem mandou o replay pra gente foi o Pedro Henrique Ele mandou assim pessoal Shark, olha a minha batalha 6 contra 6 Usando o time de chuva com o PoliRef, ô louco Acabou que a batalha saiu muito doida E espero que você veja o que aconteceu aqui Ele mandou o código, então Pedro Henrique, muito obrigado aí Pelo seu replay e vamos ver o PoliRef no seu time de chuva, velho Em ação, muito bom Vou colocar aqui na tela pra vocês E é contra o Rea, ô louco Rea que já apareceu aqui no canal outras vezes Mas o time do Pedro aí tá trazendo aí O Pelipper, o Gudra que tem Hydration, então ela segura de qualquer status na chuva PoliRef que tem Swift Swim, se eu não me engano Metagross que deve ser o Mega Nihilego e o último ali, o Alolo Dugtrio Contra o time do Rea de Shinotic, Zerk3 TapuBull que bate ridiculamente forte Skarmory, Magierna E o último ali é o Toxapex que é ridículo de lidar com aquele bicho, meu Deus do céu Então bora ver como é que foi a batalha deles E dá um play aqui na batalha, velho, bora ver Pelipper que é um ótimo Ray Setter Meu Deus do céu, é muito bom jogar de Pelipper, velho Vocês não fazem ideia, velho Tipo, essa pose eu gosto pra caramba, velho Mas é o jeito que taca Pokébola que é zoada Cadê? O cara vai te tocar a Pokébola dele aí Rodando É o Pelipper Shining verde e prefiro azul, velho Azulzinha é mais legal Contra a Shinotic É esse jeito de tacar Pokébola, meu Deus do céu É zoada, mano Vai entrar a Shinotic em campo Ah, o Pelipper vai acertar o Drizzle E provavelmente vai dar U-Turn aqui Não, ele pode dar Hurricane Mas a Shinotic Acho que aguenta bem o Hurricane desse Pelipper Mas vai dar o Hurricane de qualquer jeito Hurricane aí na Shinotic Tirou um bom dano, velho Tirou um bom dano, mas não foi o bastante pra matar A Shinotic vai dar Spore Botar aí o Pelipper pra dormir Ah, se eu fosse o cara Não deixaria esse Pelipper em campo Porque é o único jeito de ele setar chuva No time dele, velho Então é melhor Vazar com ele aí Preservar esse Pelipper O Riei já colocou alguém pra dormir Então ele não pode colocar mais ninguém, velho Pelipper vai sair Vamos ver quem vai entrar Vai entrar aí a Gabi Muito bom Que é o Gudra Poderia ter entrado com o Gudra direto Porque o Gudra O louco Gudra é Zap Zipper Muito bom, velho Então O Zap Zipper deixa ali Muita golpes do tipo grama E ainda aumenta o estado de ataque dela Muito bom, velho Muito bom mesmo Então é um Gudra que para muito bem Aquele tapo bolo Vamos ver Vai entrar o Toxapex aí em campo O Toxapex agora que sabe que é Zap Zipper Pode dar um Toxapex nesse bicho Caso ele queira O Toxapex vai tomar quase nada de dano, velho Porque é muito tanque, velho O bicho tanque do caramba E o Gudra tem Thunder Isso é muito bom Porque na chuva o Thunder é 100% garantido de acertar E olha o dano que tirou desse Toxapex Tá praticamente morto Praticamente morto O Toxapex aí vai acertar em Toxapex Spikes E provavelmente vai sair de campo Para recuperar o HP no Regenerator E o Gudra vai poder acertar outro Thunder em alguém Vamos ver Vai entrar aí a Shinotic A Shinotic resiste ao Thunder Mas ainda assim vai ter que tomar o dano Vamos ver Thunder do Gudra A Shinotic só tem Moon Blast Para acertar esse Gudra É, tira um dano razoável Vai Com golpe resistido Até que tirou bastante E o Gudra pelo menos tem Slug Bomb Isso é muito bom Nossa, é um Gudra com Slug Bomb Então acerta muito forte mesmo O Tapo Bulo, velho Muito bom, velho Muito bom O Gudra aí vai dar o Slug Bomb Vai matar a Shinotic E agora vamos ver quem o Riei manda, velho Muito bom Caramba Que Gudra muito foda Nesse começo de Pokémon Sun and Moon, velho Porque É difícil lidar com esse bicho, velho É muito difícil Maguiarna em campo Maguiarna que se der um Flurkeno Acho que mata o Gudra Mesmo com a Special Defense Aumentada dela É uma Maguiarna, velho É um golpe com 120 de Power Mas vai dar esse Minha aí Pra gente ficar na troca Esse Minha acerta Neutro, se eu não me engano O Didi Que é o Dugitril A Maguiarna agora vai vazar Não quer tomar o Earthquake Vai entrar o Skarmy Skarmy que toca muito bem Esse Dugitril Vai dar o Earthquake Não, vai acertar o Skarmy E o Skarmy agora pode acertar o Stealth Rock dele Se ele tiver Vamos ver Provavelmente ele tem Stealth Rock e capaz dele ter Spikes também Vai entrar a Nihilego Nihilego em campo Vai tomar aí Não, vai absorver o Toca de Spikes na verdade Exato E o Skarmy vai tomar Vai acertar aí Os Spikes dele Vamos ver agora O que a Nihilego vai querer fazer Se é o Nihilego suporte ou não É o Nihilego suporte Vai dar o Stealth Rock em campo E o Skarmy vai fazer o que? Vai dar Spikes de novo Pelo jeito vai acertar as 3 layers dele Já que esse Nihilego O único jeito Que tem de acertar esse Skarmy É com o Thunderbolt Apesar que o Thunderbolt Tira bastante dano E Power Jam Fora isso Acho que não tem nada mais Que o Nihilego possa fazer com ele Vai entrar a Maguiarna em campo Nos Stealth Rock É uma Maguiarna que Assusta bastante Essa Nihilego Nihilego aí vai dar Power Jam A Maguiarna resiste ao Power Jam Ainda assim tirou bastante dano É uma Maguiarna aí Com Leftovers Vai recuperar um pouquinho De HP no Leftovers aí E agora pode dar o Flash Cannon Em alguém Vamos ver A Nihilego Poderia ficar Poderia, velho Porque eu imagino que essa Nihilego Tenha Flash Cannon Mas ela É Flash Cannon não É a Focus 7 Mas ela não quer arriscar o dano Felipers vai entrar de novo Vai acertar a chuva Provavelmente já vai sair E vai tomar o Flash Cannon aí Que é resistido Mas ainda assim Vai tomar o Volt Switch Hum Então vai perder o Pelico provavelmente Vai perder Que é um golpe vezes 4 Muito bom Provavelmente o Rei Em frente com a troca Já deu o Volt Switch Caramba Vai pegar o Surhort Mas não importa Porque a Maguiarna Tá saindo de campo Mas pelo menos O Rei acabou com o Rain Setter Do time do Pedro Isso é muito perigoso Pro Pedro Vai entrar o Tapo Bulo Vai tomar Stealth Rock E provavelmente Entra a Gudra aqui Vamos ver O Tapo Bulo Vai citar o Grass Surge É mas Então A Gudra pode até entrar E ameaçar o Tapo Bulo Bulo no Sludge Bomb Mas o Skarmory É imune ao Sludge Bomb Mas Se o Pedro Predicar o Skarmory E dar Thunder O Skarmory Provavelmente cai Porque ele vai tomar Stealth Rock Vai perder Aí o Sturge dele E vai cair E vai cair pro Thunder Da Gudra Mas entrou aí o Didi Que é o Alô Dug Trio O Dug Trio Ainda faz super efetivo No Tapo Bulo Por causa do lado Metal dele Vai entrar o Skarmory Que toca muito bem Esse Dug Trio Vamos ver se o Pedro Vai pegar um Double Não vai Vai dar o Iron Head Garantido Tirar um pouquinho De dano do Skarmory E provavelmente Vai vazar agora Deu um crítico Skarmory muito defensivo O Didi não faz nada Contra o Skarmory Vai ter que vazar daqui Vamos ver aí Como é que ele vai lutar Com esse time Vai ser tenso Vamos ver o que o Didi Vai querer fazer Vai dar Stone Head Acerta o Neutro No Skarmory ainda Mas não vai tirar quase nada Acho que por causa Do Grassy Surge Se eu não me engano Eu sei que Golpes Ground Abaixa o poder Mas não sei se Golpes Pedra Também abaixa Porque tirou quase nada Desses Skarmory Meu Deus do céu E o Skarmory setou A última layer dele De Spike Se eu não me engano Vai recuperar um pouquinho De HP aí No Leftovers E uma coisa interessante De saber pessoal É que se você está Com o Skarmory em campo E dá Roost No Grass Terrain Você ganha um pouquinho De HP Por causa do Grass Terrain Também Porque o Pokémon Ele fica no chão Na hora do Roost Então isso é muito bom Para recuperar HP Caso você queira No seu Skarmory Caso você tenha também O Grass Terrain No seu time Isso é bem interessante Saber Vai entrar agora O Metagross Depois do Warwind Do Skarmory Mega Metagross Provavelmente Se ele tiver Thunder Punch Vai ser muito bom Porque é certo Super efetivo Esse Skarmory Eu só não sei se mata Porque esse bom Skarmory defensivo É capaz que ele aguente É o Mega Metagross O Mega Metagross Vai Mega Evoluir Vamos ver aí O Mega Evolução Do Mega Metagross Aí vamos ver O que ele vai querer fazer Vai dar o Mirror Match O Mirror Match Tem uma chance De aumentar Um estágio de ataque Do Metagross Não conseguiu Não conseguiu O Skarmory Vai dar outro Warwind Agora com o Razer De Camp Vai minar muito O time do Pedro Vai entrar o Alola Dugthrill Vai tomar 3 layers De spikes aí De dano Tenso Mas pelo menos Vai recuperar um pouco De HP aí No Grass Terrain E o Skarmory também Vai recuperar um pouco De HP aí No Leftovers dele E vai ser muito Tensinho de dar Com esse bicho Ele tem que fraquecer O máximo possível Com os outros Pokémons dele Ah o problema É que ele perdeu a chuva Como é que você vai ganhar Com o seu PoliRef Desse jeito Stone Edge Vai tirar bastante dano Agora do Skarmory Agora o Skarmory Vai dar Rust Vai recuperar bastante HP É o Stone Edge Só está tirando pouco mesmo Porque o Dugthrill O Dugthrill não tem Esse ataque todo Ou o Skarmory Que é muito defensivo Vai ser muito tenso Do Pedro De dar com esse Skarmory Caramba Vamos ver O Didi vai sair de campo Mas vai sair Vai ser tenso Porque provavelmente O Skarmory vai dar O Orange de novo Gudra vai tomar de novo Os spikes E vai tomar Outro Orange Exato Isso é muito tenso Os Hazards estão minando O time dele Vai entrar agora O Dugthrill Provavelmente vai morrer Por causa dos spikes Exato O Dugthrill morreu Mas agora Entra alguém Vamos ver quem vai entrar Vamos ver Agora vai entrar alguém de graça Vai poder acertar Esse Skarmory com força Vamos ver se vai ser o Gudra Ou se vai ser outro Pokémon Vai entrar o Poder Que é o Poderwef O Loco Poderwef em campo A chuva está ainda em pé Vai tomar os spikes aí Poderwef se dá um Waterfall Vai dar um Waterfall Vamos ver se pega o Flint Tem que pegar o Flint Porque eu acho que um Waterfall Só não mata o Skarmory Exato Deu um crítico Meu Deus do céu E o Skarmory vai dar Brave Bird Provavelmente mata o Poderwef Mata? Vamos ver Brave Bird do Skarmory Matou o Poderwef Poderwef fez nada Tadinho do Poderwef Tadinho do Poderwef Que tenso mano O Skarmory vai derrotar esse Poderwef e a chuva Parou Mano Então o Poderwef Não tem nada Matou Coitado Como é que se eu tirar esse Skarmory? Como é que se eu ganhar essa partida? Meu Deus Porque esse Skarmory Solou o seu time inteiro Vai entrar a Gabi agora A Gabi que vai tomar spikes E ainda não pode dar Thunder Poderwef pode Mas não vai ser 100% de certeza De acertar Vai dar o Thunder Acertou Pelo menos vai tirar o Skarmory aí Skarmory vai cair pro Thunder Da Gudra mano E menos o Skarmory pelo menos Mas que por exemplo Perdeu o Poderwef Triste velho Que triste Vamos ver quem entra agora Vai entrar a Magierna Magierna em campo Vai tomar só o Stealth Rock Pode ameaçar esse Gudra No Com o Flur Cannon O Gudra vai dar o Mudior O Mudior que tem uma chance de abaixar O Akuras Do Pokémon Adversário Tirou bastante dano até da Magierna Foi um crítico justo E baixou o Akuras Vamos ver Se ele deu o Ice Beam E acertou mano O Gudra provavelmente cai aqui Exato O Gudra vai cair Mano eu acho que ia atingir pro Não Tem bastante turn Mano você vai ganhar essa partida Será Porque a Magierna ganhou o Sohort agora Ai só se a Magierna começar a errar muito o golpe Velho Vamos ver quem sobrou do time do Pedro Pra lidar com o Com o time do Do EA É Tem um Omega X ainda Vai tomar os Spikes aí Vai chegar quase 50% do HP E vamos ver Earthquake Earthquake vai acertar a super efetiva Magierna Provavelmente ela cai Principalmente porque ela tá na range muito baixa de HP A Magierna vai cair aí E quem sobrou no time do adversário Acho que se eu não me engano Toca essa Pax Tá vivo Vamos ver o que mais Tapu Bula Nossa velho Agora o Tapu Bula vai dar muito problema Mas é que o Como é que fala? O Metagross é mais rápido que o Tapu Bula E o Tapu Bula faz muita coisa contra o Metagross Vamos ver Se o Metagross Isso Der o Mirror Mesh E acertar Exato Vai matar o Tapu Bula Provavelmente Concer Não matou o Oco Que mentira O Tapu Bula aí Com bastante HP e defesa pelo jeito Ele aguentou o Mirror Mesh Do Mega Metagross Que isso Que loucura O Tapu Bula Deu o Lead Seed Vai recuperar o HP No Leftovers No Grass Terrain E no Lead Seed Mas ele não aguenta outra Outra porrada desse Metagross Provavelmente não O Metagross agora Pode dar outro Mirror Mesh E matar esse Tapu Bula Vamos ver aí A não ser que o Tapu Bula Só tenha entrado Pra minar um pouco Esse Metagross Pra outro Pokémon O Metagross vai sair Não quer tomar mais dano Vai entrar a Nihilego Vamos ver o que o Tapu Bula Vai querer fazer A Nihilego vai tomar os Spikes Putz O Tapu Bula Deu a Horn Elite Vai dar o Protect Justo Justiça Até porque a Nihilego Agora é mais alto Que o Tapu Bula E pode dar o Slug Wave Em alguém Vamos ver Vamos ver Vamos ver E a Nihilego Tem a China De Ter Thunderbolt Então Se o Toxapex Ainda estiver vivo O Thunderbolt Certo Super efetivo Caramba Que batalha Que tenso Tem 3 Pokémons Do lado do Hei E a Nihilego Vai dar Power Jam Será que mata? O Goku Mata o Tapu Bula ainda Caramba Vai cair Pro Power Jam A Nihilego Vai ganhar o Beast Boost E se tiver Thunderbolt É uma maravilha Pra acertar aquele Toxapex Que eu acho que ainda está vivo Vamos ver Vai entrar o Toxapex Exatamente O Toxapex Em campo Tá com É Tá com Ah Agora tá com metade do HP Acho que o Thunderbolt Mata nessa range Até porque ela ganhou O Beast Boost Mas vai dar Power Jam De novo Power Jam Será que mata? Não mata E o Toxapex Vai dar o Recover Por aqui Então que golpe você tem Nessa Nihilego Velho Blood Wave Power Jam Stealth Rock Volta um ainda A Nihilego Tá quase recuperando O Focus 7 Caso ela tivesse ainda Caso ela tivesse O Focus 7 Quer dizer Ah O Toxapex Tá com bastante HP Agora O Nihilego Vai dar outro Power Jam Mano Por que você tem Power Jam Velho A não ser que É porque o Toxapex Vai recuperar o HP inteiro Caramba Você tá postando crítico Você quer Mano O que tem Isso aqui O que tem Vamos ver A Nihilego Será que recuperou o Focus 7 Acho que a gente recuperou E o Toxapex Tá praticamente cheio Velho No HP E o Mano E o Toxapex Tem golpe de água Ele pode acertar Essa Nihilego Super efetivo E se for Se for um Toxapex Com Liquidation Vai bater muito forte Na Nihilego Porque ela não tem É exato Porque ela não tem Nada de defesa Velho Nada mesmo Vamos ver se mata Não mata Porque o Toxapex Também tem nada de ataque Justo Mas girou bastante dano A Nihilego Vai dar outro Power Jam Provavelmente No Recover Do Toxapex Exatamente O Toxapex Vai começar a minar Tipo O Toxapex Quer matar a Nihilego Com o máximo de HP possível Então provavelmente Ele dá mais um Recover Aqui e depois ataca A Nihilego Ou mais dois Recover Depois ataca A Nihilego Tá dando Power Jam Você Oh louco Velho Aí eu acho que você vacilou um pouco também Vai dar e o Liquidation Vai matar a Nihilego Só sobrou um Pokémon aí Pro Pedro Será que o Pedro consegue ganhar Essa partida ainda? Vamos ver quem é o último É o... Tá Acho que você consegue Acho que você consegue Porque é o Mega Metagross O Mega Metagross Tem o Zen Redbut Zen Redbut Que é certo Super efetivo O Toxapex O Toxapex Vai sair Pra ver se aguenta Depois o Zen Redbut Quando entrar de volta Vai entrar O Zerk 3 Vai tomar o Stealth Rock E vai perder um possível Focus Session Caso ele tivesse Zen Redbut Vai errar o Zerk 3 Isso ele tem Se for Scarf Acho que ele ganhou Não era Scarf Então o Metagross Vai dar o Peck aqui E vai matar o Zerk 3 E só sobrou o Toxapex Contra o Mega Metagross Velho Eita poxa Não Não Mas eu acho que o Mega Metagross Ganha Acho que ele ganha Putz Se o Zerk 3 fosse Scarf Era a vitória do Riei Mas ele não era Vai entrar o Toxapex De novo Ah O Toxapex Será que tem o Benito Bunker Vamos ver Vamos ver Ele não tem Vai tomar o Zen Redbut Será que mata É um Toxapex Velho Matou E é GG Que disso Ele era Rock Helmet Nossa senhora Mano Ganhou por muito pouco No Riei 1-0 Com quase nada de HP E foi Exato Caramba Foi muito tenso Porque O core defensivo Do Riei Era muito grande Era o Skarmory Muito tenso O Toxapex E o Tapo Gull Que aguentou O melhor match Do Mega Metagross Isso eu não acreditei Caramba Mas Pedro Muito obrigado Por essa batalha E pessoal Essa foi mais A batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Do Riei 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 Do Riei